Na luta co-principal do UFC 240, que terminou agora há pouco no Canadá, Cristiane Justino, a Cris Borg, venceu a local Felicia Spencer por 3 rounds a 0, 30 a 27 na pontuação de todos os jurados. Mas a primeira coisa que a gente pode notar é que aquele velho ditado, gato escaldado tem medo de água fria, não se aplica para a brasileira. Jason Parillo, o principal treinador dela, treinador de boxe, que ficou famoso lá atrás com o BJ Penn, quando o BJ foi campeão mundial e mostrou boas mãos, disse entre rounds, para de ir para cima dela que nem uma maluca. Pensa, calma. E se a grande crítica à performance da Cris contra a Amanda Nunes, talvez a pior noite de trabalho de toda a sua carreira foi exatamente essa, que ela foi agressiva demais, correu risco demais, se abriu demais sem necessidade, ela dobrou a aposta hoje, fez a mesma coisa contra a Felicia Spencer. Foi só quando ela percebeu que a menina era muito dura, resistente, não ia cair tão fácil que ela segurou um pouco a onda, foi mais estratégica, mais inteligente, escolheu os melhores momentos para avançar e administrou melhor. Continuando num ponto que, de repente, a Cris pode melhorar, quando ela era atingida, a Spencer botou alguns golpes pesados, inclusive a Cris disse que o primeiro grande corte que ela recebeu numa luta, fez aí um rasgo na sua testa, ela vai para cima, ela parece que fica brava, vai para cima com mais força ainda, nos piores momentos. A Spencer claramente era a menina mais pesada, mas é impressionante como ela é resistente, não estava Invicta no MMA à toa, 7-0, ex-campeã peso pena do Invicta e tirou do páreo a Megan Anderson, uma menina que todo mundo achava que seria a grande rival da Ciborgue no UFC. O grande problema para a canadense é que, apesar de também ser faixa preta de Taekwondo, no MMA, o carro-chefe é a sua faixa preta de Jiu-Jitsu. Ela é mais grappler e a luta agarrada contra a Cris Ciborgue é complicada. A Cris Ciborgue tem mais de uma década de wrestling com o Tito Ortiz, é muito forte para a categoria, tem uma base muito pesada e a menina fez toda a força que pôde, excelentes entradas de quedas, mas ela nem mexia a Cris, que também é faixa marrom de Jiu-Jitsu e quando teve ali por cima, controlou as posições, saiu ali de uma tentativa de homoplata com muita facilidade. Aliás, se a gente somar com aquela verdade que bater cansa e que o output, o volume de jogo da canadense é muito alto, a gente viu que a Cris diminuiu bastante de ritmo no segundo round. Não sei nem se ela estava cansada, mas eu acho que a canadense estava mais inteira. Se essa fosse uma luta de cinco rounds, a Cris teria que administrar de uma forma diferente a sua energia, porque entre rounds, a canadense estava em tela, não quis nem sentar no banquinho, interaça. Das adversárias da Cris, inclusive tirando a Holly Holm e, obviamente, a Amanda Nunes, eu ouso dizer que a Felicia Spencer foi a mais dura até hoje e, mesmo assim, perdeu todos os rounds e no último round poderia ter marcado contra até um 10x8. A Cris é tão dominante assim. E por mais que a Spencer tenha sobrevivido e equilibrado a luta em vários momentos, ela apanhou muito. Agora, e o futuro da brasileira de 34 anos? Ela oficialmente não tem mais contrato com o UFC. Essa foi a sua última luta nesse contrato atual. Ela disse ao Joe Rogan que quer, sim, a Amanda, mas que vai deixar o UFC conversar com o seu empresário. Ou seja, mostrem a ela o dinheiro para ver renovação. E vocês entenderam como o Dana White botou ela em xeque dizendo publicamente que ela não queria a revanche com a Amanda? Eles vão negociar. Se a Cris não aceitasse o belator oferecer mais dinheiro, o Dana White vai dizer, olha, está provado aí que ela não quis a revanche com a Amanda, preferiu ir para outro lugar. E é bem provável que a maioria cumpre essa narrativa, questione a Cris para o resto da carreira dela por que ela não ficou para tentar a revanche, tentar pagar aquela mácula. E a Cris, naturalmente, não terá como se aposentar como a maior lutadora de todos os tempos. Por outro lado, se mesmo contrariada, revoltada com o Dana White, ela assinar o contrato e falar, porra aí, careca, estou provando que eu não tenho medo de ninguém, vamos para a revanche, vou tentar recobrar. Aí o posto de melhor lutadora da história do MMA, ela acaba fazendo a vontade dele. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre Cris Borg vs Felicia Spencer? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Confiram a minha resenha sobre Frank Edgar vs Max Holloway, a luta principal desse UFC 240. E nesse domingo, eu vou falar mais sobre o futuro dos principais atores desse evento. Fechado? Um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.